A paz de Deus com todos, esse aqui é o canal do Casal Vasco, meu nome é Eduardo e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô no trânsito, vocês me perdoem, eu também não vou editar, não vou cortar nem nada, porque eu tô fazendo esse vídeo em cima da hora, né, porque eu senti de pedir oração pra vocês. É o seguinte, muitos já sabem, em alguns vídeos atrás, né, eu andei manifestando o nosso desejo na criação de um projeto pra ajudar o próximo, né, e realmente muitas pessoas se interessaram pelo projeto, muitas pessoas estiveram dispostas a colaborar conosco. Esse projeto, ele funciona da seguinte maneira, né, ele acontece através da doação, da colaboração das pessoas aqui que gostam do nosso canal, que acompanham a gente nas redes sociais, como eu falei no outro vídeo, né, o senhor nos deu esse privilégio de poder estar com bastante gente acompanhando a gente nas redes sociais aí, na nossa mão, e eu tento o máximo possível usar isso pro bem, não só pro benefício próprio, mas também pro bem de outras pessoas, é por isso que a gente faz o Podcrente, por isso que a gente faz, é, tem alegria em estar fazendo esse projeto, né. Acontece que as pessoas se interessaram, então eu criei alguns grupos no WhatsApp, né, e o pessoal se interessou muito em estar participando, muitos pela, é, enfim, euforia do momento, né, a gente sabe, porém, porém, tem uns que ainda estão conosco lá até agora, outros já saíram do grupo porque, é, ainda não começaram as doações, mas, então, eu tô vindo explicar ao mesmo tempo de oração, porque não começar, porque não começamos ainda a trabalhar nessa parte, tá, é, vou falar rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas, enfim, nós temos, é, logo que eu tive essa ideia, esse sentimento, e conversei com a Rebeca, a gente já constatou algumas coisas, devido a quantidade de movimentação financeira, monetária, né, que iríamos ter, é, na nossa conta, recebendo as doações das pessoas que iriam ajudar no projeto, né, ainda que seja um real, dois reais, cinco reais, se eu tirar aqui pro sol, acho que tá atrapalhando um pouco, enfim, é, ainda que fosse dessa maneira, iria ter muita, mas muita movimentação pelo volume de gente que tem ajudando a gente por trás desse projeto, o que que acontece, então, é, a gente já falou assim, ó, vamos fazer certinho, vamos fazer da maneira certa, pra não ter problema com receita federal, pra não ter problema com nada, né, da terra, nenhuma, não ter problema com nenhuma lei da terra, e aí, isso foi realizado, né, por isso que, prontamente nos grupos da Irmandade, inclusive, eu vou deixar até os links embaixo, quem ainda sentir de participar de algum desses grupos, mas é pra participar mesmo, irmãos, por enquanto, está parado, né, porém, é, vai, a gente vai vencer, eu creio, é por isso que eu tô vindo pedir oração, pra gente poder começar, né, então, é, enquanto isso, no grupo lá, ele é fechado, pros outros não ficarem mandando um monte de mensagem, enchendo o celular dos irmãos que tem celular mais simples, né, então, ele é um grupo fechado, só eu, eu posso mandar mensagem lá, eu e a Rebeca, nesse grupo, no momento, a gente tá mandando os vídeos do Podcrente, lá, pro pessoal, enfim, quem tiver interesse em participar, vou deixar aí os links na descrição, acontece que, prontamente, uma serva de Deus, que é contadora, né, ela tem um escritório, tem uma assessoria muito bacana, irmã Dani, quero já deixar a minha saudação pra ela, ela, é, se dispôs a nos ajudar nessa parte, em relação à contabilidade, né, então, o que que ela orientou a gente, ó, vocês vão fazer, vocês vão ter que fazer uma ONG, um CNPJ, igual, é, da congregação, sem fins lucrativos e tudo mais, né, pra não ter problema, e aí vocês abrem uma conta no nome da ONG, e aí, essa conta, é, os irmãos mandam as doações, né, foi, então, ótimo, vamos fazer isso, ela me informou que deriam taxas, ela me informou que ia ser difícil, precisaria aprovação da Prefeitura, e assim foi feito, foi feito tudo isso, ainda está sendo feito, né, aí, é, tanto que na Prefeitura, a gente ainda teve uma resistência por conta de um erro de um CEP, né, do endereço de sede, mas, enfim, foi duas ou três vezes, salvo o erro recusado, não foi aprovado pela Prefeitura, na terceira vez, na cidade, em nome do Senhor Jesus, acho que foi na terceira vez, foi isso, e aí, funcionou, a gente conseguiu, né, a aprovação pra, da Prefeitura, e o que que aconteceu? É, nisso, a gente começou a montar o Estatuto, que essa ONG, ela precisa igual a qualquer outra entidade do Estatuto, então, nós colocamos membros, conselheiro, é, conselho fiscal, tesoureiro, eu sou presidente, enfim, e a ONG se chama, né, inclusive, eu tô até com os papéis do Estatuto aqui, não vou mostrar que tem os dados confidenciais nossos, né, mas, enfim, projeto Fazer o Bem, Casal Vasco, né, o nome da ONG nossa, e isso tudo foi feito, porém, a gente tá encontrando alguma dificuldade, como o irmão que está ajudando a gente é um amigo meu também, né, irmão nosso, quero agradecer também, todos esses irmãos não estão cobrando um centavo da gente nessa parte, né, estão dedicando seu tempo nessa parte, porque sabe a nobreza do projeto, né, Então, é o seguinte, é, esses, é, como o irmão é do Paraná, e aqui é São Paulo, algumas leis mudam de Estado pra Estado, e acontece que, é, nós tivemos um problema agora nessa semana, quando ele enviou o Estatuto, pra mim, ao invés de ter enviado as três cópias, né, que seriam necessárias aqui em São Paulo, ele me mandou uma cópia, né, do Estatuto, e aí, por isso, vai ser prorrogado. E aí, hoje, eu conversei com a irmã, e eu falei assim, com a nossa apontada, foi irmã do céu, mas um projeto grande, né, assim, pra fazer o bem, mas que guerra que tá acontecendo, e aí, nós chegamos à conclusão de que, essa guerra é pra uma grande vitória, então, é, como eu falei pra ela, foi irmã do céu, é verdade, né, eu ia até estranhar se não tivesse guerra, resistência, tudo que o servo de Deus faz tem guerra, tem resistência, se é pro bem, né, das pessoas, se é pro bem da obra, enfim, e ali, nós conversamos, e aí, nós sentimos comunhão de estar fazendo esse vídeo aqui, pedindo a oração, tá, nada mais, nada menos do que a oração de cada um de vocês que acompanham a gente, vamos orar em nome do Senhor Jesus, pra que o Senhor nos dê essa vitória em relação a essa ONG, o mais rápido possível, porque tem muitos irmãos que estão carentes de alimentos, né, o nosso foco, a princípio, será alimentos, tem muitos irmãos com necessidades das mais variadas, desde uma roupa de frio, enfim, então, eu sinto de gravar esse vídeo, né, pra pedir oração pra vocês que nos acompanham aqui, por favor, orem por nós, quando vocês forem orar na cama de vocês, é, dobra o joelho, né, na beira da cama e fala, Senhor, não esquece não, quem ora de madrugada, fala, Senhor, vai ao encontro da ONG, dos teus servos lá, é, desembarasse esse meio, pra que eles possam estar o mais rápido possível, né, fazendo a tua vontade nessa parte, e eu tenho certeza que se cada um de nós orarmos, o Senhor vai nos dar a vitória, e essa resistência toda, eu creio que é pra honra e glória do nome do Senhor, porque Deus vai fazer muitas obras através desse projeto, então esse vídeo, eu não vou nem editar ele, eu só vou gravar e já vou postar no YouTube, porque eu realmente senti, é, de pedir oração pra todos vocês, e a nossa irmã, a irmã Dani, também sentiu, eu falei, então, irmão, comunica, vamos pedir as orações, que com as orações nós seremos vencedores, então é isso, tá, é, Deus abençoe a quem for orar nesse projeto, mais uma vez convido vocês pra participarem, tenham paciência, enquanto isso, né, no grupo lá, só tô mandando os links dos vídeos nossos, né, do, do podcrente, cada vez que, que passa, eu mando link lá pros irmãos, que eu sei que tem alegria de ver, então vou pedir pros irmãos, que entrarem, não saírem do grupo, né, e ter paciência pra gente tá rodando isso aí, eu creio que até o final desse mês, no máximo, nós vamos estar com essa vitória também concretizada, e o nome de Deus vai ser glorificado, tá, se você tiver interesse em entrar em um dos grupos aí, eu vou deixar embaixo, tem cinco grupos no WhatsApp, tá, você entra e se identifica lá, é, no meu WhatsApp privado, tá, você vai ver lá o meu número que vai tá lá, então é, é o meu número aberto ao público, então, você entra no grupo, perdão, entra no grupo e se identifica com o seu nome e a cidade, tá, é, é, é bom que você seja maior de idade pra tá participando, ajudando a gente, essas coletas, como eu falei no outro vídeo, vão funcionar um real de cada um, dois reais de cada um, cinco reais de cada um, no máximo, né, e a gente vai vendo conforme as necessidades, tá bom? Quem tiver alegria, eu vou deixar na descrição aí, fixo, fixado na descrição, é, o comentário com os links dos grupos pra vocês participarem, é isso, agora eu vou descer aqui, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e orem por nós, tá, não se esqueçam. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.